Música 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 Oi pessoal, tudo bem? Aqui foi o André, hoje estamos com mais um vídeo Hoje, estamos aqui pro segundo episódio de GTA San Andreas E mais uma vez com o Rian E ae E ae Rian, já te perdi Sai reto Ok Aqui ó E como prometido Nesse episódio Tô com medo Nesse episódio a gente vai Vai comprar uma bike Exatamente A gente não vai comprar a bike normal A gente vai comprar a bike A melhor bike Veículo Comprar veículo de concessionária Ai meu jogo travou O meu também trava Tem que esperar E quando voltar eu volto Ai voltou aqui É que demora mesmo É mountain bike Putz grila Cadê? Não Então Essa daqui que é mountain bike 1500 Comprei Cadê você Rian? Aqui na frente Caramba Vamo Vamos customizar ela Vamo lá na Lá na lancheira lá Lancheira não Na pizzaria Bora Não é por aqui cara? Ah tanto faz Tem vários caminhos Então vou pelo jeito que eu gosto Acho que eu chego mais rápido Eita bate Ah mano eu odeio isso Quando vem um motoqueiro Tipo 30 mil por hora e bate em vocês Caramba Sai voando Perde a bike Perde tudo E morre Vamos lá Já cheguei Tô lá na puta Que pariu ainda mano Ai Travei Ronaldinho Caramba Tô bugado aqui Sabe por que A gente A gente tá travando o mundo Mundo Muito Sabe por que Ei eu vou falar com a galera agora Nossa Rian Por que que a gente vai colocar nossa bike Na pizzaria Porque é um lugar muito especial pra gente É mais ou menos É mais ou menos Pra mim é um lugar É porque eu sempre Em todo lugar que eu vou Eu sempre chego na pizzaria É um lugar muito fácil de localizar É E o meu também É a mesma coisa O meu Eu dou uma freadinha cara Já empina pra trás Já Caramba Eu saio buando velho Ai Tô chegando Mate a minha bike aqui Cheguei Cheguei E fala ai nos comentários Qual vai ser o nome da nossa Da bike Ah Vender Veículo Placa Mensagem Aí enviado Mensagem vai ser Não você Subi Ok Ok agora eu quero andar Como assim cara Aí agora sim Você tá tentando subir cara Já subi Aí pô Como que você conseguiu velho? Só apertar o O shift Que ela dá tipo um pulo Shift ou control? É control É control Pô não tô conseguindo andar Como assim? Ah não tô É você subiu por aqui cara? Sim Sou um cocô pra pular cara Pera ai Não Não pera ai Eu tenho que segurar Aí sobe Nessa casa aqui ó E daí eu caio Quando eu subo Não pera ai Não pera ai Eu tenho que ir Nossa a musiquinha é da vitória hein Eu fui subir na pizzaria E caí Alguém tem skype? Não Ninguém quer ser seu amigo Seu lixo Nossa E agora? Como que faz? Nossa Nossa Eu acho que eu já saquei Cara Não precisava subir por ai Putz Eu sei Dá pra subir por ai também Eu tenho Gabriel Flip Eu tenho Ó gente Adicionem ele lá E falem assim Ninguém quer ser seu amigo Não brincadeira Não faz isso não Cuidado Eu só tava jogando GTA velho Daí Estuprado Será que alguém vai assistir esse vídeo na verdade? Claro que vai cara Sempre tem alguém que assiste Eu espero Cara E pra pegar bike velho Ai caralho Não to conseguindo subir Vai Cara e pra pegar bike de volta Não Caiu Não 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 cai Não cai Reginaldo Não cai Reginaldo Ó subiu por aqui mesmo Ian? Sim Mano eu não quero fazer isso velho Eu estacionei aqui não mano Estacionei Uma bike Cadê você? Cara e pra subir ai em cima velho Eu parei ela aqui ó Pera ai Aqui ó Biggatumi ta jogando cara Senhor Nossa não 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 Ele errado Nem ele não Nem ele não Nem ele não Não sei que era Mano e pra subir agora? Você porou Você porou Você porou sua bicicleta lá? Voou Meu Deus Cara não dá pra subir Dá com um carro Onde que eu vou arranjar porra de um carro? Porra velho Porra velho Cozinha Mas não dá pra subir Ah Ian Se fodeu velho Se deixar ai você se fodeu Não não deixei lá Não? Não deixou? Deixei aqui ó Cadê você? Deixei ela aqui Mesmo assim vai ser difícil Não é só fazer o mesmo caminho daqui ó Ok eu vou fazer isso Deixei ela ai também Porque daí ninguém mexe nela Nossa é bem rápido cara Só subir aqui Daí não precisa fazer É bem fácil cara Só fazer parkour Caramba Eu saí voando Empinando a bike E conquistando as gatinhas Control Ai meu jogo crashou Peraí Caramba Cara Quando eu não to gravando Acontece de tudo Eu digito no chat Explode meu jogo Tem que reiniciar o PC Mas quando eu to gravando velho É gostoso Era pra ser o contrário né Ah Era Verdade Não Não era pra ser isso Não era Não era pra ser o contrário Tá ótimo do jeito que é Onde você ta Rian? To aqui em cima ainda Barra Barra Minu veículo Caramba eu vi um cara voando aqui Era eu Mano eu quero comprar um quadriciclo ainda Mano meu sonho Caramba já deu 10 minutos Rian A gente só fazendo Está soldando a moto Rian A moto Bicicleta E agora Rian O que a gente vai fazer? Rockets patrocina a gente Como assim velho? Ah também eu vou deixar o canal do Não não vou deixar Porque ele é um lixo Só faz intro Eu nem tenho mais canal também Sério? Ele tinha um canal de um milhão de inscritos mas ele deletou É eu sou o canal canalha Não Ele era o canal Não Thunder Ele era o ThunderCats ThunderDZN Acho que ninguém me conhecia mas tudo bem Não Algum pessoal deve te conhecer aí Tinha dois mil inscritos Mano que porra que o cara fez ali no chat mano Ó vem aqui Sim Me segue No Instagram, no Facebook Ó cara Ó porra Você tem que vir aqui no meio Ou você tem que clicar CTRL Subir Tentar subir né Você vai parar aqui Você vai parar aqui Daí depois você pula Só que você tinha que cair né cara Você tinha que cair Isso você caiu Agora Agora você vem Pega a bike Sobe aqui Desce Daí você aperta H Aconteceu nada Meu Já deu 13 minutos Vocês já sabem o que fazer né Rian É like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Não dá pra me sair voando Comenta e se inscreve Se inscreve E me siga no Instagram É isso aí Não Facebook Não liga tudo Me sigam aí no Instagram Não mandei a Vou deixar aí nos comentários no Instagram Porque eu sei que o André não vai deixar Então Mas por último eu vou apertar H de novo Porque eu não sei se vai funcionar Cara eu acho que é só apertar Mano seu H tá com fly né mano Fly Fly Why Whitesap Cadê você Rian Cadê você Rian? Tô aqui atrás Ó vou de novo cara Ó Olha minha vida Olha eu morrendo agora ó É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Vamo Vamo Ai cara eu quase caí Ó sai da bike aí Eu vou procurar um lugar muito movimentado Aí velho olha o H velho Pera aí eu vou ficar aqui Ali ali Ah não deu Ele passou rápido Ó vamos lá Vamos pra observar Carai pera aí Pô não passa ninguém velho Ó tem um carro vindo eu acho Uma bike Uma musica Foi Ele não foi preso mano Aff velho Ah mano Você perdeu 500 velho Não perdi nada Ah que de boa então Que de boa Alguém me ajuda a me matar por favor Vou ficar apertando a gara várias vezes A gário A gário Vai porque a gário Se o DM ver esse O administrador de servidor ver esse vídeo mano Ele dá ban na gente Por quê? Porque a gente tá entrando no meio dos cal Pra morrer